Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vimos aqui pra mais uma história de seguidora, gente, esse canal que está virando um canal de contos, já falei pra vocês, um canal de história, mas tem muita gente que gosta. Tô tentando intercalar com o vlog, tá gente? Não reclamem. Vamos lá. Ela disse o seguinte, boa tarde Dani, queria te parabenizar pelo seu canal no YouTube, gosto muito de ouvir suas histórias. Bom, ela diz o nome dela, ela tem 46 anos, tem 4 filhos, a mais velha tem 24 e já é casada. Ela diz que tem um filho de 20, uma de 16 e uma pequena de 4, fruto de um relacionamento com um rapaz mais jovem que eu. Esse relacionamento durou 6 anos, mas enfim não deu certo por vários motivos, inclusive um deles foi a síndrome do pânico e crises de ansiedade que eu tive. Me tratei um ano com um psicólogo, tomei medicamentos que inclusive tomo até hoje, mas o final do relacionamento mesmo foi a traição por parte dele. Nos separamos tem mais de um ano. Logo após a separação, entrei em um site de relacionamento e conheci um mexicano mais velho que eu. Ficamos conversando pelo WhatsApp por 6 meses, nunca nos vimos pela câmera, um belo dia eu falei uma coisa que ele não gostou e ele me bloqueou. Fiquei um pouco chateada, mas passou. Como a minha vida sentimental sempre foi muito confusa, não demorei muito para entrar novamente no site que havia entrado antes e conhecer outras pessoas. Acabei conhecendo um americano de 50 anos, gostei muito do perfil dele, comecei a conversar com ele por mensagem no próprio site. Por que ele é ou era membro do site? Porque membro, gente, agora eu já sei tudo desses sites. Quando você é membro do site, você pode trocar mensagem online com os membros. Se você não for membro, você não consegue trocar mensagem online. Então por isso que as meninas dão o WhatsApp, ou dão o sei lá, nem sei mais onde que a gente... É o WhatsApp, né? Eu ia falar MSN, eu tô 10 anos atrás. Então é assim. Bom, ela falou o seguinte, que ele mora no Texas, falou pra ela que é gerente regional de vendas e todos os dias eles trocam mensagens. Ele me manda fotos da família, da filha, do dia a dia. Foto dele, de lugares que ele vai a trabalho, para fazer suas vendas. Eu também mando foto do meu dia a dia. Nos vimos umas três vezes pela câmera. Bom, pelo menos já se viram pela câmera, né? Já fazem 11 meses que estamos nos relacionando pela internet. Eu sou monitora de creche, mas na verdade não atuo nessa profissão. Faço o que aparece. Faxina, empregada doméstica, cozinheira. Essa é das minhas. Faz o que tem e ela tá fazendo. Amiga, tamo junto. Sou pobre e trabalho para viver. Eu gostei muito desse americano e da conversa dele. Me identifiquei muito com ele. Gostaria muito de conhecê-lo. Ele disse recíproco, mas eu não tenho condições financeiras de ir até os Estados Unidos. Falei para ele vir ao Brasil, mas ele disse que não tem condições financeiras de vir até aqui e não tem passaporte. Ano passado, juntei um dinheiro e consegui tirar meu passaporte. Mas ainda tem muito dinheiro para gastar com visto, passagem. Pois moro no interior do Brasil. E eu disse isso a ele, mas ele sempre dá a entender que ele não tem dinheiro nem para mandar para me ajudar. Diz ele que está esperando acabar de pagar umas dívidas para poder me dar um help. Dani, você acha que ele está deixando o tempo passar, tipo, fazendo hora com a minha cara? Ou realmente ele tem interesse em me conhecer? Ou será que ele ainda continua casado? Será uma desculpa esse lance de falta de dinheiro? Como agir com esse homem? Como impressá-lo na parede e saber se realmente é verdade? Me dá umas dicas, um beijão. Você é linda? Ai, obrigada. Olha, minha amiga, é difícil a gente falar das pessoas que a gente não conhece, né? Mas vamos lá. Ele pode realmente... O americano, cara, eles vivem muito de cartão de crédito aqui. Eu já reparei isso. Então, eles vivem endividados com o tal do cartão de crédito deles, entendeu? Tem gente que se endivida toda no cartão e ele pode realmente estar endividado. Como ele pode também realmente ser casado. Agora, que horas vocês se falam? Ele fala com você de casa? Ele fala com você a qualquer hora? Você tem que começar a prestar atenção nos sinais, entendeu? Porque se ele só fala com você durante o dia, de manhã e à noite ele some, Pode ser que esse homem seja, sim, casado. Porque às vezes, quando ele chega em casa, ele não vai falar com você. Mas quando ele tá na rua, ele acaba falando. Questão de grana, ele pode realmente estar endividado. Agora, eu acho o seguinte, você tem quatro filhos. Cara, você realmente vai fazer esse esforço pra ir lá nos Estados Unidos, de repente conhecer o cara. Eu acho assim, se os dois quisessem, né? Ele te ajudar um pouco, você se ajudar um pouco. Não tô falando que ele é obrigado a pagar toda a sua passagem. Mas eu acho que se ele quisesse que você fosse, ele já teria falado. Não, peraí, espera aí que mês que vem eu te ajudo pra tirar o visto. Você paga metade da passagem, eu pago metade. Eu quero muito te ver. Agora, você também se sacrificar sozinha, eu não acho justo, entendeu? Eu acho assim, que já começou meio errado essa história, né? Cuidado, porque pode ser mais um daqueles ali. Você lembra nossas amigas aí, que pegaram o gringo pão duro, o gringo que não tem grana. Porque, gente, tem muita gente aqui no exterior também que não tem dinheiro. E eu vou falar, pra você também viver uma vida pior do que você tá, eu não vejo muita vantagem nisso não, sabe? Sem querer ser, ah, Dani acha que tem que ser o cara rico. Não, não acho que tem que ser o cara rico, mas eu acho que o cara tem que, pelo menos, ter uma certa condição de receber, né, nossa amiga na casa dele. Primeiro, conselhos. Fique de olho nos horários que você tá falando com esse homem, se tá conversando direitinho. Colocar ele na parede, gente, eu acho que não é o caso ainda, sabe por quê? Porque, na internet, a pessoa é o que ela quer. Você não tá lá pra saber, vocês não têm um envolvimento físico, você não tá com ele. Se aí botar na parede, você poderia ir até acontecer, se você tivesse planos de tá lá daqui a um mês, dois. Mas, pelo que você falou, ele também não te prometeu nada. Ele não falou, olha, não, eu vou, sabe, te ajudar, vou te trazer mês que vem pra cá. Então, por enquanto, tá, tipo, não chove, não molha, né? Acho que não chove, não molha? Como que é isso de tá, gente? Não chove, nem molha? Não lembro. Mas eu acho que, por enquanto, tá mais ou menos isso, sabe? É, claro, você tirou seu passaporte, eu acho que você tem que ter passaporte, sim. É, eu acho que você tem que ficar atenta aos horários que você fala com ele, igual eu já falei. E, sinceramente, espera ele também poder te ajudar, porque você também. Já pensou, gente? Você fazer tudo, das tripos o coração, trabalhar, se acabar, você tem quatro filhos, eu tenho dois, eu não dou conta de tanta conta que é, me acabo de trabalhar, eu sei como é que é isso, entendeu? Você é igual a mim, faz de tudo, não tem vergonha, eu faço faxina, faço limpeza, é Amazon, é isso, é aquilo, é... Eu me viro em mil, entendeu? Imagina com quatro, então, né, uma já tá casada, mas eu imagino que você também se vire em mil. Agora, se você se virar em mil sozinha, porque o bonito... Não, peraí, se ele quer tanto sua companhia, se ele quer tanto que você vá lá, deixa ele também te ajudar, porque você não tem condições, não é a situação que você tem dinheiro aí sobrando pra ir lá e se der tudo errado, ah, voltei. A gente tem que pensar mil e uma coisas, tem que ter muito, sabe? Tem que ser muito bem projetada essa coisa de ir... Sabe, pode dar... Pode dar certo, pode ser que o cara seja solteiro, que ele realmente só tá cheio de dívida, que você chegue lá, seja o homem da sua vida, você seja feliz para sempre. Mas pode ser também que você vai chegar lá, o cara não é nada daquilo que você espera, o cara é casado, eu nem te receber na casa dele, eu nem te esperar no aeroporto. Gente, eu já vi tanto caso nesse mundo gringo, que então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom, minha amiga? É isso que eu te falo. Eu espero... Ai, uma coceira aqui das costas. Eu esperaria, sinceramente, eu esperaria pra ver... E aí? Ele vai te ajudar mesmo? Como é que vai ser? Mas eu não faria esse esforço todo, assim, tá muito vaga, sei lá, não tô falando que ele não gosta de você, mas tô achando muito vaga essa coisa de, ah, não tenho dinheiro agora, deixa... Deixa ele... Então deixa as coisas melhorar pra ele, pra ele te dar o help. Aí sim você começa a fazer seus planos pra ir pra lá, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!